de Filadélfia, dos Estados Unidos da América. Fui com a minha comediate neocatocomunal aqui de Toronto, fomos até Filadélfia para nos encontrarmos com o Papa Francisco e também com o nosso iniciador do caminho neocatocomunal, Kika Arguello e a sua equipa. E quero-vos só partilhar a minha experiência. Como foi maravilhoso, como foi uma bênção ter ido ver o Vigar de Cristo, portanto, o Papa, o Sessor de Pedro. É claro que nessas viagens grandes há sempre umas peripécias, umas coisas, algumas dificuldades, alguns julgamentos meus, algumas complicações que foram aparecendo no caminho. E, portanto, eu, como fraco que eu sou, peguei algumas vezes. Eu tive aquela tentação de refilhar, não é? De refilhar acerca de algumas coisas. Mas posso contestar que, no fim de toda esta viagem, eu estou pronto para outra. É uma viagem cansativa. A gente vemos mais de 11 horas de autocarro em viagem aqui de Toronto até lá. O hotel ficava a uma hora e tal de Filadélfia. Portanto, todos dois tínhamos que ter essa viagem para trás e para a frente. E não só. A gente, quando chegava com o autocarro, a gente chegava a um parque de estacionamento muito grande, onde tinha lá um estádio onde equipas de basquetebol jogavam. E aí tínhamos que parar e apanhar um metro, que demorava para ir uns 15 minutos à larga, até chegar ao centro da cidade de Filadélfia. E tivemos para ir, para ir, não quero mentir, mas 5 horas em pé, entre meio de tanta gente à espera de ver o Papa passado no Papa móvel, naquele carro em que tem uma capota, não é? Em que ele está de pé e está a dizer olá às pessoas que estão lá à volta. E fiquei naquela sensação de tipo, epá, mas quando vejo no Twiças, não é? O pessoal que vê o Papa, as pessoas estão sempre entusiasmadas, sempre uma coisa, parece que viram, não sei, parece que viram uma coisa do outro mundo. E fiquei sempre naquela sensação, epá, é verdade que eu estou entusiasmado, é verdade que eu quero ver, quero ver o Papa passar aqui ao pé de mim. Mas será que eu vou sentir esta sensação que as pessoas têm, não é? Estava sempre naquela. E quando ele passou, ou tinha que passar, ele ia para Norte, depois ia fazer uma espécie de um círculo lá mais à frente e depois voltava outra vez para trás, para Sul. Portanto, tive a oportunidade de ver duas vezes o Papa. E sei que aquela sensação de, não sei, tipo, uau, é o Papa que está a passar à minha frente. É uma sensação extraordinária. Veio tão naturalmente e fiquei, tipo, eu agora sei. Eu agora sei o que é que as pessoas sentem. É uma coisa diferente. Uma coisa que tem que se experimentar, não é? Porque este Papa, não é? Ele tem, ele já tem 78, mas, não sei, ele ao passar parece que tinha uma, a face dele parecia que transparecia alegria. Transmetia uma coisa, uma fé, assim, uma coisa extraordinária e, portanto, quer dizer, o sorriso dele, a coisa, a pele até parecia ter tanto macio ainda melhor que a minha. De qualquer maneira, é uma coisa extraordinária. E fiquei, e fiquei, tipo, uau, então mesmo aqui, neste momento, a ver a passagem do nosso líder, a cabeça visível da igreja aqui ao pé. Portanto, e depois, isto foi no sábado, num sábado, no domingo, a gente tevemos a oportunidade de participar na Eucharistia, mas, desta vez, foi, portanto, como tinha muita gente, não é? No domingo, muita gente, muita gente na trabalho, e tinha muita segurança, não é? Tínhamos que passar por, portanto, por tanta segurança, e isto tudo, a gente depois ia acabar por novo ele. Então, decidimos, e pá, para que é que a gente está a ter este trabalho todo, não é? Então, vamos sentar aqui ao pé de um ecrã gigante. Então, assistimos a missa, sentados na rua, a verdade, quem, se a gente, parecia até, me indiques, não é? Sentados na rua, pernas encruzadas, para ali na rua, na valeta, em frente a um ecrã gigante. E fiquei, tipo, naquela, agora, bem, isto agora vai começar a missa, será que esse pessoal vai comportar-se como se fosse na missa? Será que vão voltar? Dar um beijo, como é que se diz? O beijo da paz, portanto, o sinal da paz. E fiquei sem um perdido que as pessoas fizeram isso mesmo. É como se a gente tivesse, realmente, a ver, encostar ali, diante do Papa. Embora tínhamos, estávamos, talvez, meio que lheómetro dali. E, portanto, e depois isto foi às quatro horas e até a missa foi, na maioria, eu iria dizer que a maioria da missa foi em latim, que é uma coisa que me surpreendeu, já não se houve missas em latim. Mas uma coisa que eu gostaria mesmo era, realmente, assistir a uma missa assim, embora não perceba nada, não perceba nada muito de latim. Mas é uma sensação, é uma sensação também extraordinária, é uma coisa diferente para mim. De qualquer maneira, depois da missa, ele foi andando para o aeroporto e depois recorçou-lhe a Roma. O que eu quero dizer com esta experiência com o Papa é que todos os discursos aqui nos Estados Unidos e, mas principalmente mais em Filadélfia, porque em Filadélfia foi o encontro mundial das famílias e, portanto, ele falou muito acerca da família e teve frases que me decoaram, teve coisas que me decoaram. eu vou atender no sábado, ele diz que houve até um rapazinho que um dia chegou ao pé dele e disse mas o que é que Deus fez antes de criar o mundo? E o Papa até disse bem, vocês sabem que as crianças fazem perguntas difíceis? E esta foi uma delas! e tive bastante dificuldade e respondei a esta criança. Mas comecei a pensar e a resposta veio-me aos lábios. Então, e disse para a criança Deus, antes de criar o mundo, antes de criar o universo, antes de criar tudo, amava-me. Deus é amor. Portanto, ele amava constantemente. Aquelas três pessoas da Santíssima Trindade amavam-se. E teve um dia que este amor era tão abundante, tão abundante, não é? que eles decidiram parquilhar este amor. Então, veio daí a criação, veio daí a humanidade. E tanto é que de poucos, Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo estar connosco e morreu por nós, por nossos pecados. E outras frases do tipo ele falava assim muito bem das famílias como são, ele dizia até uma expressão são fábricas de esperança. e fábricas da ressurreição. O que eu quis dizer é que não é? Porque ele dizia assim ah, mas vocês podem dizer mas padre o senhor faz, diz estas coisas tão bonitas, mas o senhor é é é é é solteiro, não é casado, não é? Temos muitas dificuldades. Eu disse eu compreendo, eu compreendo as vossas dificuldades. Eu vejo as dificuldades, eu sei das dificuldades. Tem vocês, tem às vezes pequenos que não vos deixam dormi o sofrer um ao outro, não é? E, nem sequer vou me tem acerca das sogras. E foi que aí te daria logo em toda a gente, não é? Portanto, mas enfim, todas estas mensagens acerca da família com um plano, um grande plano de Deus, o plano de Deus foi para existir, não é? A humanidade para termos sempre esta esta corrente da criação e portanto de amor. o plano de Deus foi criar uma família, criar um homem e uma mulher que sejam compatíveis, sejam e propagarem-se. E portanto, a família é a célula fundamental da sociedade. Infelizmente, hoje em dia, como sabemos, há aí políticos que querem destruir esta célula, querem remodelar esta célula e a sociedade vai sofrer e já está a sofrer, já tem aí algumas coisas que já estão a acontecer que nunca o tal se viu. Mas pronto, isto são coisas que vão-se passando e a igreja vai insistindo naquilo que é verdadeiro e bom. Portanto, depois, na segunda-feira tivemos uma reunião com o Kika Argoel, que é o iniciador do caminho neocampo comunal e então tinha as famílias todas do caminho dentro daquele estádio de básquet em qual os autocarros paravam ali ao pé. E portanto, tinha para aí 30 mil ou 40 mil pessoas, portanto, famílias, muitas delas com bastantes filhos e foi uma festa grande, uma festa grande porque a gente tinha a nossa bancada cheia de canadianos, depois outra bancada cheia da República Dominicana, bancada cheia de coisa, infelizmente, acho que não havia de Portugal, não é? Quem anunciou os países ali no início da reunião não mencionou Portugal, portanto, não havia a chua de portugueses lá. E também, quer dizer, para quem não conhece talvez essas reuniões, ficam a saber que são reuniões potentes. Uma coisa que tem que, novamente, tem que, as pessoas têm que experimentar, têm que ver para saberem o que é a sensação de estar ali. Porque no fim de toda uma catequese, uma grande influência do Espírito Santo, vê-se como é que o Espírito Santo está ali presente, entre meio de nós. falou-se outra vez novamente da família, falou-se portanto, das focações da igreja, enfim, de tudo, falou-se do aborto, falou-se disto, falou-se daquilo. Histórias que comovem, histórias que comovem, por exemplo, houve uma família que estava em missão, deixaram tudo para trás, foram em missão, foram em evangelizar para a China. Tiveram que aprender a língua, tiveram que, portanto, como é que arranjar emprego e etc., os rapazes foram para a escola e sei que na certa altura houve uns rapazes que viram um babé aportuado, tinha para aí oito meses com a placenta e tudo no meio de um parque, não é? E para quem ainda sabe, a política da China é só se pode ter um filho. Quem tiver mais, forçam as mulheres a aportuar. Portanto, viram isso e os filhos chegavam a casa e diziam-me e vimos isto, não sei o quê, olha, demos ao menino um nome, um nome Mateus e a mãe ficou perturbada e os meus filhos fizeram-me mas o que é que se passou e depois mas vocês estão bem, vocês querem ir para a escola amanhã? E eles disseram, não mãe, temos que ir para a escola por causa disto mesmo, por causa do Mateus que a gente, do bebê que a gente vimos, do Mateus, queremos, queremos ir para a escola, temos que evangelizar mãe, temos que ir para a escola e evangelizar para que estes bebês não morrem e vão, eles tinham este entusiasmo, este zelo de anunciar Jesus Cristo para a conversão dos outros e tantas outras que ainda posso estar aqui a referir porque o tempo é escasso e ainda quero estar aqui a demorar muito. Portanto, para mim, para mim, meus irmãos, foi uma grande inspiração trazida destes dias porque assim deu para refletir acerca da minha família, acerca do modo que me tratam as pessoas, do modo que me olho para as pessoas, do modo que me julgo as pessoas, como às vezes não dou valor, como às vezes penso que sou melhor que os outros. Portanto, tudo isto, meus irmãos, deu-me forças e deu-me outra perspectiva e é isto a conversão, é poucos a poucos, dia a dia, devagarinho, adquirir outra visão e dou graças a Deus por esta oportunidade que me deu de poder tirar uns dias de trabalho e ver todo este espetáculo, estas bênçãos. Quero só depois vos mostrar aqui, eu queria uma recordação de lá e como às vezes não sei como os meus terços estão sempre se a perder e de vez em quando eu perco um por aí, quer ver se não perco este e vou pôr num lugar mesmo seguro. Portanto, este foi o meter-se que eu trouxe lá e quero só mostrar a vocês aqui o pormenor, não sei se a câmera talvez não foque acima, mas é. Portanto, aqui em cima é a figura do Papa Francisco, diz-me mesmo até em cima Pope Francis, se calhar na Pauline vê. Depois, no meio mais abaixo tem a dizer Contra Comunhal das Famílias de 2015 e ao lado nos braços da cruz tem Famílias e a gente vê Cristo crucificado. Mas reparem que Cristo, as mãos de Cristo estão unidas às famílias. Portanto, Cristo, isto é que vem...